Galera, eu não vou nem pedir desculpa pela camisa, porque não precisa pedir desculpa, é a camisa do Fuzudo. E, pô, vocês sabem que é normal eu usar a camisa do Fluminense quando o Fluminense ganha do Flamengo, né? Até porque é um clássico muito famoso, o clássicozinho, o tal de Flamengo aí. E o Fluminense venceu mais uma vez, só pra deixar claro. E é por isso que eu tô com a camisa aqui hoje, que o jogo foi no domingo passado, não deu pra usar no final de semana. Vocês entenderam. E só complementando, tem algo a ver com o vídeo? Não. Fala, galera, sejam muito bem-vindos. Aqui é o canal Fala Oliveira Pum. Eu sou o Lucas Oliveira, ou Oliveira Pum, e hoje nós vamos falar sobre o filme Ghost in the Shell. Galera, antes de começar a falar sobre o assunto do vídeo de hoje, vou pedir pra você deixar o seu like, seu comentário aí embaixo, dizendo o que você achou, e também comentando algumas sugestões, se você tiver. E, aliás, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber notificação dos meus vídeos. Também me inscreva nas minhas redes sociais e siga as redes sociais também do Fala Oliveira Pum, tanto no Instagram quanto no TikTok, tá saindo conteúdo lá praticamente todo dia. Sem contar que também temos servidor no Discord e o link tá aí na descrição. E como eu disse, galera, hoje eu vou falar sobre o filme Ghost in the Shell, que é escrito pelo Mitsuisa Ishikawa. É animado pela Production ID e está disponível na Netflix. E com isso, vamos pra história desse anime. E galera, a história desse anime se passa em 2029. E o mundo como o conhecemos hoje se tornou tão informatizado nessa época que as pessoas já têm até cibercérebro. E a nossa personagem principal se chama Mokoto, ou melhor, Major Mokoto, que é uma super agente ciborgue que é líder do serviço secreto e do esquadrão Shell. E o seu corpo já foi tão modificado, tão robotizado, que ela já é quase um robô e só sobrou praticamente a sua alma. E o esquadrão Shell é responsável por combater o crime e ele sai numa perigosa missão contra um inimigo que controla a mente das pessoas. Com isso, vamos pra minha análise sobre esse filme. E galera, a animação é bonita, porém não é tão bem detalhada, mas dá aquela nostalgia de anime dos anos 90. Nostalgia essa que é sempre bom relembrar. É maravilhosa. Já a trilha nem é tão presente, nem tão marcante. É meio que esquecível. Falando da história, eles tentam e até explicam pra vocês o que você precisa entender. Só. E sim, eu considerei a explicação do filme simples demais. É como se o filme te oferecesse o que você precisa entender e você não precisa saber mais de nada além disso. E só pra constar, tem coisa além disso. Fora que a história me dá a entender que o filme acabou sendo muito pouco pro anime. E que também poderia ter sido bem mais trabalhado. Isso tanto na questão dos personagens, pois há pouca história sobre eles, praticamente só a história do presente do filme. Tanto pra própria história, que poderia ter sido bem melhor e bem mais rica. Dito isso tudo, vamos agora pra minha avaliação final. E minha nota pra esse filme foi 7.8. E galera, esse filme vai conseguir te entreter com certeza. Traços antigos e bonitos, desenho bonito também. E com uma história até bem montada com início, meio e fim. Mas é bom você não esperar nada além disso. E aí você me pergunta, Lucas Oliveira, Oliveira com ou não pergunta, né? Tem essa possibilidade também. Vai ter continuação de Ghost in the Shell? Já tem continuação de Ghost in the Shell? E eu vou te responder que já tem sim. Tem continuação com o segundo filme da franquia que eu ainda não vi e vou ver. E pelo que eu li, o personagem principal agora da trama é o Batu. Que é esse personagem aqui, que parece o Arnold Schwarzenegger. E é isso galera, esse foi o meu vídeo falando sobre o filme Ghost in the Shell. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário aí, pode dizer o que você achou. E também comente algumas sugestões se você tiver. E aliás, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber notificação do meu vídeo. Também me inscreva nas redes sociais. Segue a gente também nas redes sociais do FalaOliveira com, arroba FalaOliveira com, sem traço, sem nada. Tem TikTok, tem Instagram. Também não se esqueça de entrar no nosso servidor do Discord, o link que tá na descrição. E até a próxima. E até a próxima.